Que Star Wars é uma franquia gigantesca, todo mundo sabe. Possuindo 11 filmes, 9 deles faz parte da história principal. Além dos filmes principais, a história segue nos filmes secundários, também chamados de spin-off. Nas séries, quadrinhos, jogos e livros. O primeiro filme da saga foi lançado em 1977, seguido por outros dois, dando origem a uma trilogia. Duas décadas depois do primeiro filme, foi lançado mais uma trilogia que conta a história do passado, deixando muita gente surpresa e confusa. Mas dá para entender toda a história de forma fácil, já que a internet está aí para fornecer rapidamente o que é preciso saber. Como os filmes foram lançados em desordem, foram surgindo ao longo do tempo diferentes formas de maratonar a saga. O objetivo é confortar o espectador da melhor forma possível e apresentar uma experiência satisfatória. Dentre elas, apenas os seis primeiros filmes se encaixam e em apenas uma envolve os outros. Mas entre as ordens que já existem, será mesmo que existe a melhor ou a correta? E essas são as ordens para assistir a saga. Bom, pensando nos novatos desse universo, é altamente recomendado para eles a ordem de lançamento. O motivo é que ele preserva os principais spoilers e oferece uma experiência única para quem nunca assistiu a saga. E é a mesma ordem que o mundo acompanhou nos cinemas. Assistindo nessa ordem, você vai conhecer uns personagens com mais calma. E vai se perguntando quem são alguns outros e como eles foram parar ali. Nessa ordem, você deve iniciar com a trilogia original e terminar com a trilogia préquel. Inicia com... Episódio 4, Uma Nova Esperança Episódio 5, Um Império Contra-Ataca E episódio 6, O Retorno de Jedi E finaliza com os episódios 1, Ameaça Fantasma Episódio 2, Ataque dos Clones E o episódio 3, A Vingança dos Sith Para os veteranos desse universo, e principalmente os fãs que desejam maratonar, é recomendada a ordem cronológica. Ela simplesmente começa pelo início e termina pelo fim. Como eles já conhecem a saga, não serão impactados com certas informações ou spoilers. Além da possibilidade de perceber coerências e revelações entre as duas trilogias. Lembrando que, para quem nunca assistiu a saga, essa ordem seria mais que proibida. Pois ela acaba não reservando surpresa nenhuma até o final. Para assisti-la, basta simplesmente seguir os episódios 1, 2, 3, episódios 4, 5 e 6. Dentre todas, a Ordem Ernst Rister é a mais interessante. 100% recomendado para os novatos. Essa ordem reserva muitas surpresas. Ela consiste em assistir os dois primeiros filmes lançados, revelando assim uma surpresa. Após isso acontece um tipo de flashback. Ou seja, o espectador deve voltar ao passado, assistindo a trilogia anterior. E por fim, assistir o último filme com o desfecho da história. Você deve assistir primeiro os episódios 4 e 5. Voltar para os episódios 1, 2 e 3. E finalizar com o episódio 6. Repetindo, essa é a mais recomendada para quem nunca assistiu a saga. Com certeza a ordem mais polêmica dentre todas. Ordem Machete. Recebeu esse nome graças a um blog, Machete Juggling. Criado por Rod Hilton. Um fã da saga que também criou essa ordem. O objetivo dela é descartar a existência do episódio 1. Dentre os seus filmes, é considerado o pior. Mas há pessoas que gostam dele ou consideram o melhor filme. Afinal, cada qual tem o seu gosto. Esse é o fato dessa ordem causar alvoroço. Alguns dizem que é a melhor. Alguns não curtem por ser de certa forma preconceituosa. E outros não gostam por descartar seu filme preferido. Ela é quase idêntica a qualquer outra ordem. A única diferença é a exclusão do episódio 1. E pode ser assistida. Episódio 4. Episódio 5. Episódio 2 e 3. E finalizar com o episódio 6. Episódio 2, 3, 4, 5 e 6. Ou 4, 5, 6, 2 e 3. Muitos são os motivos para o episódio não estar na lista. Como a introdução dos midichlorians. A personalidade considerada chata do jovem Anakin Skywalker. E a tentativa de alívio cômico que Jar Jar Binks não consegue oferecer. Em contrapartida, há a corrida de Pots. A introdução dos personagens Qui-Gon Jinn e Darth Maul. O duelo de sabres de luz final. Dentre outros motivos que competem com a parte negativa do filme. Com o lançamento dos novos filmes. Foi criado o chamado Nova Ordem. Ela introduz o filme Rogue One. Um story Star Wars. Pelo fato do filme servir de introdução para o episódio 4. Já que ele conta a história do letreiro de uma nova esperança. Nela, você começa com Rogue One. Depois do episódio 4, 5, 1, 2, 3 e 6. A partir daí, os episódios seguintes. A trilogia sequel se torna opcional. Após anos de discussão entre os fãs. Em 2015. Finalmente o criador da saga George Lucas. Contou em entrevista ao The Independent. Qual seria a ordem correta? Comece pelo primeiro. Essa é a forma correta. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É assim que devem ser assistidos. Só porque demorou muito tempo para filmar. Não significa que você não deva assistir em ordem. Palavras de George Lucas que deixou muitos surpresos. Pelo fato dessa ordem estragar a maior revelação de todas. Mas então. Qual a sua ordem preferida? E o que achou da visão do grande George Lucas? Para mim, aqui da Star Wars 2.0, não existe uma ordem correta. Existem apenas ordens. Ordens que podem ser recomendadas ou não. Mas a melhor delas é aquela que lhe faça sentir bem enquanto faz sua maratona. Isso inclui as séries e spin-offs. Descarte ou adicione conteúdo. A melhor ordem é aquela que fique inteiramente ao seu critério. Descarte ou adicione conteúdo.